Ontem rolou mais uma edição do Vale da Santinha, desta vez em Fortaleza no Ceará. Confira agora os melhores momentos. Para levar a energia lá em cima, para levar o motor de grande noção e mexer com os nossos corações. O anfite dela, o dono da Corra Torna, o gigante, Léo Santana. Aplausos 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 É do 3, é do 3 1, 2, 1, 2, 3 Eu te amo Eu te amo É do 3, é do 3 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 Vai, tora o som do carro, ó E Para as alfinhas descendo Eu já estou A galera da 7, 2 E vai descendo, vai descendo, mãe Vai descer o que é descendo E aí, a music Vai descer o que é descendo E eu já estou vendo Para as alfinhas descendo E aí, a music Chega, chega Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Sonhozinho Quem diz que homem não rebola Tenho certeza que hoje tem Não tem a minha ninguém O mundo te lirá Depois da tequila Faz o L, faz o L E salta a voz que eu quero ouvir Para as alfinhas descendo Que é pra ele não Olha o balanço pro lado e pro outro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Chama-me seu inimigo É muito bom pra vocês do tempo Glória a Deus por isso A morena que senta Com a viola que quer Com a loirinha que senta Devagar e sem pressa A morena que senta Com a viola que quer A morena que senta Com a viola que quer Com a loirinha que senta Que é pra ele não Que é pra ele não E sem pressa Veste firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão E a certeza é completa Foi qual pai que me ensinou A boca quanto das horas Na balada eu tiro o ônibus E aqui temos na mesa Das mulheres que chamam Do voz do chão Sobe, sobe Tira o pé do chão e diz Vou pra morena que senta Com a loirinha que senta Veste firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão E a certeza é completa Foi papai que me ensinou Na balada eu tiro o ônibus E aqui temos na mesa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu Pretinho Marília Raveta no chão Tá no chão Vai no chão Vai com raça Raveta, raveta Obrigado, amor Bota a raveta no chão Joga essa bomba no chão Essa bomba no chão Vai jogando Vai agora, meu pai É agora na fulera Vai, vai, vai O grave bateu Raveta no chão Valer Valer Raveta, raveta, raveta Raveta no chão Vai, vai, vai Joga essa bomba no chão Vai jogando Vai jogando Vai, vai, vai Vai jogando Vai jogando Vai jogando Joga essa bomba no chão Joga essa bomba no chão Faz barulho, trai água Mais, por favor, meu pai É isso aí O gigante tem a senha Quem te deixa pra O gigante tem a senha Quem te deixa pra O gigante tem a senha Quem te deixa pra O gigante tem a senha Adorado, meu Eu fico aqui Quando o carro abre Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, gê, eu tô fraquinha Ai, gê, eu tô fraquinha Toma, toma, toma Só do que é grana Toma, toma Só do que é grana Toma, toma Toma, toma É o gênio É o do que é grana Representante de porta Para o será Coz barulho, trai água Mais, por favor, meu pai É o do que é grana O gigante tem a senha Quem te deixa pra O gigante tem a senha Quem te deixa pra O gigante tem a senha Música Eu boto no talento, boto sem sentimento Bota tá valendo, bota tá valendo Eu boto no talento Vai, Fortaleza! Vai na fuleiragem, 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 fuleiragem O meu jeito largado é que te deixa louca É que eu sou do talento, bota tá sem Opa, torcente tá gostoso demais Do mexida! Vai, Fortaleza! Eu boto no talento, boto sem sentimento Vai, Fortaleza! Bota tá valendo Eu boto no talento, boto sem sentimento É Pó, Papai! Vamos, Pó! Bota tá valendo Eu vou dançar para as taradas Também para as santinhas E quando escuta a letra Largo e te perde a linha E vem no aquecimento É chique, eu sou teu fã E faz o padradinho E posta no Instagram E fica a bunda em treme Olha pra trás em treme Você só lhe se treme Treme, treme, treme Esse é o maior paine do Brasil Onde tudo começou Começou, começou Fortaleza, Ceará Eu sou cara Deixei, eu tremei, vai Bota o bumbô dela Quebra! Quebra! Olha o swing! Olha o swing! Aumento o som que ela faz Deixa a altura dela Senta! Senta com a alma, bebê Ei, peraí Senta! 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 Espera aí, peraí Espera aí, peraí Espera aí, peraí Senta! 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 Ei, ei, peraí Senta com a alma, bebê Senta! Senta com a alma, bebê Senta com a alma, bebê E depois a agrada E depois a agrada Senta melhor! Este é Fortaleza No maior parte do Brasil Segura! Está desperdiçando É pra sair do chão Que coisa linda, Fortaleza Muito obrigado, Fortaleza Um Dois Um Dois Um, dois Três e... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Meu... Então... Não para não! Eu sou negão Sou... Eu sei que sou Moçade Então não vem dizer Quero ouvir vocês, vai! Acho que a... Era gostei Era o seu gigante Olha quem tá no calentinho Quebra de ladinho A alça desse ponte Eu vou Era o seu gigante Eu sou o meu E me mexem na porta Eu sou o meu Fica no calentinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho A alça desse ponte Era o seu gigante Olha o cara, o seu grito Campeão O ponte Quebra de ladinho Meu Deus Meu Deus Obrigado.